Minas Esporte, com Chico Maia. Oferecimento, seu Iveco é mais negócio. Ofertas exclusivas para o seu negócio continuar crescendo. Olá Chico Maia, muito bom dia, bem-vindo. Hoje comigo Luciana e Larissa Campos. Ei Luciana, tudo bem? Larissa, Larissa, prazer. Bom dia. Pensei que hoje fosse ter um tempo maior conversando com essas duas simpatias. E é uma pena que apenas três minutinhos pra gente falar aqui de futebol tem que ser rápido. Mas dá pra falar bastante? Vou deixar você fazer sua compilação, por gentileza. E é ótimo bater papo com vocês, né? Porque todo dia Lucas, o Murilo, palpitando. Com vocês a conversa fluiria mais tranquila, mas tudo bem, vamos lá, né Luciana? Que hoje a seleção joga, agora há pouco inclusive, a gente estava ouvindo aí o noticiário nacional. E a seleção joga amanhã contra a Bolívia. Eliminatórias, hein? Copa do Mundo, a Copa do Catar mal terminou, né? Foi em novembro, dezembro do ano passado. Já estamos iniciando a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O Brasil pega a Bolívia amanhã, 21h45 lá em Belém, Belém do Pará, onde está treinando, lá no Mangueirão. E na terça-feira o Brasil joga contra o Peru em Lima. Jogo, 23h. E hoje, a seleção olímpica brasileira tem amistoso contra Marrocos, lá no Marrocos. E o Paulinho do Atlético está lá, né? Servindo a seleção, deve inclusive ser o capitão da seleção olímpica brasileira. Hoje, quatro da tarde a partida, Brasil e Marrocos, lá em Marrocos. Atlético, Cruzeiro e América em compasso de espera, né? Luciana, Larissa, porque temos essa data FIFA aí, há jogos de eliminatórias por todos os lados e o Campeonato Brasileiro para. Eu acho isso um absurdo, uma bobagem, porque parar o Campeonato Brasileiro, para que pouquíssimos jogadores não desfalquem seus times, não é? A maioria da seleção brasileira é composta por jogadores que jogam no exterior, e aí param o nosso Campeonato aí, dez dias, para poder atender a essa data FIFA, lamentável. Aí fica a preocupação de cada clube nosso, né? O Cruzeiro com o Zé Ricardo, chegou agora para o lugar do técnico Pepa, aquela expectativa se o Zé Ricardo vai dar conta de melhorar o time. Acho difícil, porque o mesmo elenco que o Pepa tinha, o Zé Ricardo tem e vai ter nessa sequência do Brasileiro. No Atlético, a preocupação é com o Gramado. Pelo jogo oficial lá da Arena MRV, o Gramado deu problema. E agora com os shows que começaram oficialmente na Arena agora, será que como é que esse Gramado estará para o jogo contra o Botafogo no sábado da semana que vem? Atlético-Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Será como estará esse Gramado? E no Atlético, a preocupação do Coelho é sair da segunda divisão. Já saiu da lanterna, foi um grande passo. Vamos ver se continua nessa sequência de vitórias que o América emendou aí, duas vitórias aí no Brasileiro. Tomara que continue vencendo o Coelhão para sair da zona do rebaixamento, né, Luciana? Maravilha, Chico. Mas um beijo para você, excelente fim de semana. A gente volta a se ver e a se falar, combinado? Valeu, querida. Bom fim de semana para vocês. Amanhã estaremos de volta, amanhã é sexta-feira, né? Amanhã não pode voltar, não, de jeito nenhum. Estaremos aqui. A gente volta com você, com a Larissa, beijão para vocês, tudo de bom. Valeu. Para nós, Chico, que bom, viu? Obrigada, que delícia te ouvir, te ver e saber aí dos bastidores, ouvir as novidades e as suas análises, tá? Beijo para você, excelente dia.